Que fala galera, beleza? Galimana aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4 Então já explode logo o seu likeão, vamos bater aí galera, dois mil likes, tá ligado? Já comenta Forza Horizon 4 também aí nos comentários aí embaixo, pra ganhar aquele coração Mas mano, vamos deixar o like mesmo, deixa o like mesmo pra ajudar, mano, vamos ser humilde aí Explode o like, compartilha o vídeo pro seu amigo, tá? E manos, é o seguinte, galera, hoje nós vamos testar, lembra desse carrinho aqui do James Bond? Que a gente testou se ele andava na água? Hoje nós vamos testar se ele voa, vamos saber se ele realmente é um carro voador Então nós vamos lá detonar a placa de perigo com ele, pra ver se ele é um carro voador mesmo Se ele vai voar, tá ligado? A distância que ele vai voar, qual que é a distância que ele vai percorrer Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje nós vamos fazer esse carro voar longe, beleza? E vamos ver se realmente ele voa mesmo, se ele tem cacife pra voar mesmo, tá ligado? Vamos lá mano, naquele pique Na pegada do Chico Goiano Olha aí, o pior é que agora tá com os controles tudo desligado Ele vai patinar demais, ó Ah, vai não Tá 4x4, tá de boa Bora Opa Tamo quase chegando já na rampa, é logo ali na frente Essa rampa vai dar um trabalho, hein galera Ó, na água o bicho já passa de boa Isso eu já sei Quero ver a velocidade que ele vai pegar aqui, ó Nessa terra aqui, ó Pô, já tá 200 por hora já, bicho Olha aí Mano Eu acho que ele vai voar, hein galera Eu acho que ele vai voar, hein nego Vamos lá, vamos tentar manter ele na pista, né Que é o mais difícil Mano Ai Segura Segura aí James Bond Ah, mano A pista que é pra voar é aqui, ó É reto aqui, ó Ih, vai ser moleza, vai voar longe, hein Esse vai voar, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein É agora, hein É a hora da verdade Vamos saber se o carro do James Bond realmente voa Vamos lá, mano Vamos lá Não Não, não é porque ele não quer Ele pegou ali no carocinho ali, galera Vamos voltar, vamos voltar, mano Galera, eu tô até roco de tanto vídeo que eu já gravei, mano Depois que eu gravar esse daqui eu vou ter que dar uma pausinha Pra tomar uma aguinha Tá ligado? Chupar uma pastilha E tá tenso, mano Nossa, tô rocão, velho Gravei tanto vídeo Tô tendo que adiantar por causa da mudança Mano Tá tenso, hein Falar pra vocês, hein Bora, vai, mano Agora tô sentindo que vai, hein Nossa, galera Olha isso Mano Voa O bicho voa Ah, não Falhou Ah, mano Por quê, velho? Aí não Aí não vale Vou ter que subir lá de novo, mano Vai dar mó trabalho pra subir lá Mó B.O., mano Ele capotou Se ele não tivesse capotado Ele não ia ter dado esse B.O., mano Fiquei triste agora Fiquei chateado Vamos ter que subir lá de novo Vamos ter que subir lá de novo agora Pra conseguir bater essa parada Eita Cês viram isso aí? Mistério, hein Travessei a parede, mano Cês viram? Nossa, mó rolê pra subir lá, hein, mano Mó rolê pra subir nessa quebrada, hein Espero que agora dê certo Que Pra subir lá dá trabalho, hein, mano O bicho voou, velho Que ele voou, ele voou Isso eu sei Que ele voou, eu sei Agora eu quero ver, né É que eu peguei meio de lado, tá ligado? Ele tem que ir de frente Senão ele vai capotar Vamo lá, mano Vamo lá Ele tinha ido longe Tava mais de 300 metros de distância, mano Um salto Mano, esse carro é muito rebaixado Olha isso Bora Bora, bora Que agora eu tô sentindo que vai dar certo Vamo com calma Não Deu errado, mano Passei no lugar errado Bem na hora Meu Deus do céu Tem um jeito de restaurar o carro Que eu não lembro o que faz Vai, cai Cai capotado, vai Isso Ah, não Meu Deus Se ele caísse capotado Ele voltava lá em cima, nego Vamo tentar mais uma vez Vamo lá Se não for agora Eu vou pra outro salto, mano Eu não vou ficar nesse aqui não, tá ligado? Vou partir pra outro Tentar mais uma vez aí Se ele não quiser voar, nego Passarinho não quiser voar Não tem o que fazer, tá ligado? Vamo tentar fazer ele voar mais uma vez Ele tem que cair em pé, mano Tá caindo deitado, malandro Isso é louco Tá caindo de... Na verdade Tá caindo deitado, né? Tá caindo de ponta cabeça Toda hora É que eu tô querendo ir muito rápido, mano Muita sede ao pote Dá nisso Dá B, ó Vamo lá Vamo lá que agora vai Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo que vai dar certo Tô sentindo O pai Elinho Acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui Falou que vai dar certo O pai Elio Acabou de me avisar Eu vou daqui, mano Nem vou pegar tanta distância, não Porque A gente acaba pegando mó distância Não adianta nada Agora vai, hein? Agora vai, agora vai, hein? Agora vai, malandro Vai, vai, vai Não capota Ah, malandro Não falei, malandro Falei que o bagulho ia, parceiro Lógico que eu topo, nego Já vou marcar um aqui, ó Pra não ir passar Deixa eu ver um lugar aqui da hora Lugar que bem... Por aqui, ó Tinha um lugar Uma aqui, ó Essa aqui, ó Mas era terra essa, né, mano? Não queria Placa de perigo na terra É mó ruim de fazer, mano Tem que ser essa daqui mesmo É mais perto Vamos naquela ali Já que tá, já Tá mais Mais próxima mesmo Já tá mais próxima Já vamos nela Vamos lá que tá mais perto Ah, não, nego Também, mano O carrinho é Super rebaixado O que que eu vou fazer com essa bagaça? Vamos lá tentar rampar Na outra bagaça ali, mano Que eu sou muito louco Tá ligado? Bora Opa 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 E vai rampar lá Vamos ver se vai dar certo Espero que dê certo Eu vou no rumo ali dela Deu certo, hein? Crachou o jogo, malandro É isso mesmo Ih, galera Crachou Deixa eu ver Ih, malandro Aí, ó Crachou, mano Falando pra vocês que o Forza Tá triste? Vocês não acreditam em mim, malandro? Então, galera É isso daí Eu vou ficando por aqui mesmo Que esse vídeo Não tem o que fazer, mano O jogo tá crachando demais Tá muito tenso Então explode o like aí Tamo junto, é nóis Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, manos É nóis